Oi gente, eu vou ensinar para vocês como economizar a bateria Para vocês, primeira coisa Desligue o seu celular o quanto que puder Pois o celular não gastará a preciosa bateria Aí, terceiro Então, quarto, né gente? O quarto, não ativem os dados móveis Por favor, e nem o bluetooth, galera Porque eles demam demais a bateria, gente Aí, o terceiro Não, é sério, é sério gente, é sério Não ativem a localização É sério gente, não ativem a localização E quarto, vocês também não ativem o Volter Ele só tira 0.7 de bateria Mas ainda tira, né gente? E ative o não perturbar Mas se vocês não quiserem, pode não ativar Porque ele só economiza 0.1 de bateria Botei aqui, ó, para vocês verem as cores, né? Do vídeo E o brilho também Esse quinto Se vocês conseguirem ver Bote o brilho 0% Mas se vocês não conseguirem Bote 18, 10, 20% Mas no máximo 30% Tem que ter calibrado, gente Pois se passar de 50%, gente Começa a drenar a bateria Aí, gente Aqui eu vou em tela Como vocês E vocês não podem ativar o brilho automático, gente Ele também drenam um pouco Mas às vezes ele economiza bateria Mas ele drenam um pouco Aí também Vai ir Em sétimo lugar, gente Deixe seu telefone Para desligar Desligar em 15 segundos Ou se você conseguir, 10 No Android Que eu estou ensinando no Android, né? No Android A gente vai aqui, ó Nessa configuraçãozinha Ajustes Mas se vocês quiserem A gente vai aqui, ó Nesse aqui, ó Aperta aqui Vai em ajustes Aí a gente aperta em tela Vai para baixo E aparece aqui, ó Limite de tempo de tela O meu está no 15 segundos Pois, assim, no 15 segundos A tela Quando você parar de mexer na tela Vai ser desligada Automaticamente Em 15 segundos Pois, manter a tela ligada Consumir demais 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 Se você saber que manter a tela ligada Desse jeito Consome mais bateria Do que a localização A rede A rede De consumir bateria E o Itapos Gente Vocês também Prefiram ativar O modo Economia De bateria O meu, né? Tá no máximo Mas se vocês quiserem Bote no estendido, né? Pra seu celular ainda fazer Um pouco de tarefas Pra vocês Aí, nono Gente Não Veja Os aplicativos Que mais Estão Consumindo Bateria O meu, né? Que eu tava assistindo No YouTube Agora Ele tá consumindo 97% Da bateria Gente O Gmail Também Tá consumindo 74% Mas o Itapos Tá normal Mas esses dois Primeiro São os que mais 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 Consomem Bateria Gente Aí Décimo Gente Vocês Vão em Sistema Vão em Sistema Vão em Centro de Atualizações Atualizações Dos aplicativos Aí Vocês vão Ver os aplicativos Que tem que ser Atualizado Aí Vocês Se tiver um Aplicativo Instalado De vocês Vocês vão Lá na Play Store Pesquisar O nome dele E atualizar Aí A décimo Primeiro Gente Vocês também Precisa Atualizar O sistema Do seu celular A atualização De Software Verificar Se há atualizações De software E atualizar O seu Dispositivo Aí Em vez De isso Ainda Economizar Bateria Ainda Gente Vai Né Ó Vai Deixar Seu Vai Carregar Seu celular Mais rápido Ó Eu fui Aqui ver Se tem Uma atualização Para o meu Telefone Ó Atualização Software Software Você Está Usando A versão Mais Recente De software Para a sua Versão Do sistema Operacional Viu gente Aí Em ajustes Se vocês Querem Verificar Automaticamente Não Deixem Atualizações Automáticas Pois Esse é o 13º Depois Elas Vão Drenar A bateria Só um pouco Vão Drenar 1,5% 1,5% Da bateria E Atualizações Automáticas E Também Vocês Para Economizar 3% Da bateria Vocês Tem Que Vim Aqui Segurar O botãozinho De desligar Aí Vai Você Precisa Apertar Em reiniciar E Apertar Em reiniciar De novo Aí O seu telefone Vai reiniciar Aí Ainda Economizando Bateria Gente Ele vai Funcionar Mais Rapidamente Aí Décimo Décimo Quinto Né Gente Décimo Quinto Vocês Vocês De Quando Vocês Ferem Para Fora Né Com Seu Celular Aí Para Fora De Casa Na Rua Não Desative O Wi-Fi E O Bluetooth Mas E Também Vocês Não Ativem A Lanterna Mas Se Vocês Quiserem Para Ver Alguma Coisa Né Se Tiver Muito Escuro Só Só Quando Estiver Muito Escuro E Décimo Sexto Não Ative A Rotação Pois O Seu Telefone Tem Um Sistema Dentro De Celular Aqui Tem Um Sistema Para Rodar Aí Ele Gasta Muita Muita Bateria Forçando Para Rodar Ele Gasta Ele Gasta Gente 10.4% Da Bateria E O Décimo Décimo Sétimo Né Aí O Décimo Sete Uh Tá Terminando Gente O Décimo Sétimo Aqui Ao Último A Última Coisa Que Você Tem Que Com Bateria Ativando Modo Avião Só Isso Quando Sai De Casa Aí Desliga O celular Quando Voltar De Ative O Modo Avião Para Economizar A Bateria Aí Isso Terminou O Vídeo Gente Tchau Gravação de tela Vai Terminar Tchau Tchau